Ando em área segura. A CIDADE NO BRASIL Eu vou te matar, porra! Eu vou te matar, porra! Comprido! Constituição está no lado! Acordo! E aí, a pasta, porra! E aí, está tudo porra! E aí, está tudo porra! E aí, está tudo porra! Dispositivo eletrônico portátil detectado. Sédio do caralho! Aí! Sédio do caralho! 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 As pessoas estão com medo. Você sabe o que acontece quando as pessoas ficam com medo. Você se preocupa demais, garoto. Passa a carteira. É, não dando de brincadeira. De jeito nenhum. Falei perdeu, é perdeu o coroa. Socorro! Alguém ajuda aqui! Liga pra emergência! Rápido! Por favor. Aguenta firme, tio. Eu tenho que voltar ao trabalho. Valeu pelo filme, Manny. Até mais, tio. Você vem pro jantar? Não, hoje não. Você tá chegando na colônia do teatro. A mulher que lidera a área se chama Odessa Sawyer. Tenta não irritar ela. Que bom te ver! Dispositivo eletrônico detectado. Tudo em cima, gente? Sentimos muito, mas não temos recursos pra acomodar mais gente no momento. Se quiser comida e água... Tenho tudo o que precisa. Vem conferir. Tudo certo? Se tiver procurando a área, A gente e Kelso acabou de sair. Eu devia ter ido com ela. Mas eu só ia atrapalhar. Eu sei que você tem os seus problemas pra resolver. Mas aqueles hienas filhos da puta pegaram a minha filha. Pra me afetar. Se eu puder ajudar, eu fico te devendo. E eu sempre pago o que devo. Dispositivo portátil detectado. A filha da Odessa Sawyer, Eleanor, foi presa pelos hienas pra negociações contra a colônia do teatro. Precisamos salvá-la, viva e sem ferimentos. A agente Kelso já tá no local. Vamos tentar atrapalhar os planos dos hienas pra que vocês consigam entrar e se preparar pra salvar a refém. Os hienas já estão aqui há algum tempo e conhecem o prédio. Mas não devem estar esperando o ataque. Dispositivo eletrônico portátil detectado. Não, não devem estar aqui. Dispositivo eletrônico detectado. Você está bem perto do Grand Washington Hotel. Beleza, aqui vamos nós. Vai até a entrada de serviço no lado leste do prédio. Você já sabe o que fazer. Caralho, o moço está mandado. Está fudido, mané. Quando estiver dentro, achar um caminho para o saguão. Está fudido, mané. Transmissão inimiga interceptada. Estamos sendo atacados. Pode ser só distração, então olho aberto. Pode ser o que? A Division? Eita porra. Vamos lá. Vamos logo, escutinho. Vai lá. Vamos, Betê. Batalha. Cargando o dedo, esse puro. Tá tudo herói, não é? Ah, tá me zoando! Deixa que eu apago essa aí. Vai lá, tô contigo! Vamos, rápido! Transmissão inimiga interceptada. Vou ficar com a refém lá em cima. Todo mundo pro áudio, agora! Merda. O Zendes tá aqui. Espera, quem? Chefe dos hienas, pé no saco. Precisamos matar esse merda. Ninguém passa daqui! Ninguém! Ninguém! Tem alguma coisa aqui? Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Beleza! Vai! Lá, lá, tá bom! Ah, tá tudo errada. Tchau! 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 Inscreva-se Agente pedindo apoio. 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 Ele subiu até o último andar. Pegue a escada à direita dos elevadores e sobe até o último. Dispositivo portátil detectado. A CIDADE NO BRASIL Você vai para o sapo. 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 Atividade! Procurem sua previdência! Que loucura da porra! As sombras já estão aumentando! Puta! 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 Eu vou te matar porra! Vamos! Não! Vamos! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Que bom, conseguiu. Só esperamos de cedo. Vamos nessa. Tchau. 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 Vamos te salvar a pedido da sua mãe. Tá machucado? Quem? Quem são vocês? O que tá acontecendo? Ela tá em choque. Vou descer quando ela conseguir se mexer. A gente se encontra no teatro mais tarde. Atenção, muitos inimigos invadindo o prédio entrando pela rua. Desce lá e dá um jeito neles. Eu cuido da Eleanor. A gente precisa de apoio. Atenção. 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 O Prosília do Han Hulk. Atenção. A entretenção. Atenção. Faça aử. Verique na shoulda. Gente, acho melhor eu ir embora. Tô de brincadeira comigo. Ai, quero me sentir bem. Tchau, tchau. Tchau. Ei! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode entrar. Tchau, tchau. Tá pior do que nunca, Odessa. Mal dá pra segurar as pontas. E o que eu posso fazer? Nos ajudar. Eu tô ajudando. Eu tô ajudando. Só não do jeito que você quer. Queremos você na briga. Sua perna não ia te impedir. Essa não é a questão. Eu sei que não. Mas se nós falharmos... Tá bem. Tá bem. Deve dar pra ceder umas pessoas. Espero lá fora. Ouvi que cumpriu sua parte. Vou me lembrar disso.